Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e hoje eu vim falar mais uma vez de Avatar, o último mestre do ar Essa série live action aí da Netflix, mas dessa vez um vídeo diferente Eu vim trazer pra vocês 17 curiosidades dessa série em live action que talvez você não saiba Então antes de continuar vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Precisa de você, Aang A curiosidade número 1 é, cada uma das 4 nações reflete uma cultura real A tribo da água espelha as culturas indígenas do Ártico O reino da terra é baseado na China, Japão, Coreia e outras áreas da Ásia Oriental Bem como em algumas do sul da Ásia, como o Machu, por exemplo A nação do fogo tem raízes nas culturas do sudeste asiático, como Filipinas, Tailândia e Indonésia E os nômades do ar são inspirados pelas sociedades do Himalaia, como o Tibete, além das culturas monásticas do sudeste asiático Número 2 Para o figurino de cada nação, a estilista Farnas Kagisadi, se tiver pronunciado errado, por favor, me perdoe E toda sua equipe mantiveram-se fiéis à paleta de cores da série animada original Os nômades do ar vestem laranja, amarelo, ferrugem e açafrão A nação do fogo varia em todos os tons de vermelho inspirada por vulcões O reino da Terra evoca a primavera com verdes, tons terrosos, roxos e lilás A tribo da Água se inspira no Ártico, onde a água apresenta incontáveis tons de azul, seja congelada ou em estado líquido Número 3 Para Eng, o dobrador de ar interpretado pelo ator Gordon Cormier Era essencial que seu traje fosse leve e solto, permitindo liberdade de movimentos A equipe experimentou 10 tipos de tecidos diferentes até definir o corte, o caimento e o comprimento ideal Número 4 A maquiadora Rita Kichosi criou 17 esboços da icônica cicatriz da queimadura de Zuko antes de iniciar os testes Mais adiante, após conversar com o ator Dallas Liu, ela decidiu fazer a cicatriz passar pela sobrancelha de Zuko Em homenagem ao design da série animada original Número 5 A flecha de Eng era uma tatuagem física que foi aplicada em sua cabeça e mãos E depois a equipe de edição fez com que essa tatuagem e seus olhos brilhassem para representar o estado do Avatar Número 6 O ator Ian Owsley pratica artes marciais desde os 8 anos e ganhou um campeonato mundial em 2016 Mas para interpretar o Soka, ele teve que reduzir um pouco suas técnicas de luta Para combinar com o jeito mais esforçado e menos refinado do personagem O que foi um certo desafio para as equipes de cenas de ação Número 7 Dallas Liu também é um excelente artista marcial Com muitos anos de prática em Karatê A equipe ficou impressionada ao ver as habilidades dele se transformarem no dom da dobra de fogo de Zuko Número 8 Cada estilo de dobra é baseada em uma disciplina real de artes marciais A dobra de água é inspirada em estilos de luta que enfatizam movimentos fluidos e controlados Como o Tai Chi e o Ba Guazang A dobra de terra é baseada no estilo de artes marciais com raízes firmes das províncias do sul da China Conhecido como Nanquan em chinês Especialmente estes dois estilos de Kung Fu Hung Gar Qun e Fut Gar A dobra de fogo é baseada nos estilos do norte de Wuxu Como Ba de Kuan ou Cha Kuan ou Punho Longo A dobra de ar combina categorias internas e externas e é baseada no estilo Bagua Número 9 Dar vida a sequências de dobra envolveu uma mistura de efeitos práticos no set E visuais gerados por computador adicionados na pós-produção Para a dobra de ar, em particular, a equipe de efeitos visuais se inspirou Na distorção de alta frequência dos propulsores de aviões de caça F-22 Número 10 Antes de começar as filmagens, os atores participaram de um treinamento intensivo de dobra Que durou seis semanas Lá eles aprenderam o histórico de cada disciplina Praticaram condicionamento físico E em apenas duas semanas já estavam prontos para exibir suas novas habilidades Em uma performance ao vivo Número 11 As sequências de ação foram cuidadosamente criadas com base em uma ampla pesquisa de artes marciais Uma equipe composta por 19 especialistas em ringue e artes marciais de diferentes estilos Se dedicou a assegurar que cada técnica de luta apresentasse identidade e características próprias Número 12 Havia no set uma réplica em tamanho real do APA com sela e tudo mais Os atores subiam e se posicionavam nela a uma altura de 6 metros, seguros por cabos Para dar vida a criatura, a equipe buscou referências em bisões e peixes bois Sendo que o movimento de voo foi inspirado em filhote de hipopótamo nadando Olha só gente Número 13 Já o Momo foi 100% criado com efeitos visuais Inspirado em lêmures e macacos Uma pequena bola peluda foi usada no set apenas como referência, marcação Para que os atores pudessem gravar cenas, mas nada além disso Ou seja, o Momo realmente não existe Ele é 100% CGI Curiosidade de número 14 O ator James C gravou sua icônica fala Meus Repolhos várias vezes e de diversos ângulos A equipe aplaudiu após cada gravação Ele foi uma das maiores celebridades no set Curiosidade de número 15 A Avatar Kiyoshi é famosa por ter sido uma das avatares mais altas Sua altura foi estimada entre 2,3 e 2,13 metros Embora a atriz Ivone Chapman já fosse bem mais alta que Gordon Cormier Para filmar suas cenas como Kiyoshi, ela ficou em cima de caixas Para parecer ainda mais imponente perante o jovem dobrador de ar Curiosidade número 16 O diário de Zuko é inspirado no caderno de Indiana Jones Consultores culturais desempenharam um papel essencial Para garantir que a caligrafia e o visual do diário fossem autênticos Durante a produção foram usados 5 versões diferentes do diário Para criar a peça que aparece na série Décima, sétima e última curiosidade A trilha sonora original da produção, composta por Takeshi Furukawa Foi executada pela Synchron Stade Orchestra em Choi E gravada no Synchron Stade em Viena O tamanho da orquestra foi de 98 músicos Um número extraordinário para uma série imenso Até mesmo para os padrões de filmes blockbuster O coro contou com 72 cantores 36 sopranos e contraldos Mais 36 tenores e baixos Sessões adicionais de gravação ocorreram em várias cidades em todo o mundo E uma curiosidade bônus, uma curiosidade extra É que o ator Gordon Cormen, o intérprete do Aang Assistiu a animação original 26 vezes para ele poder encarnar o Aang 26 vezes galera Será que o moleque conseguiu? Você me responde Bom galera, é praticamente isso Vim trazer essas 17 curiosidades sobre a série do Avatar Mais esse bônus Se você gostou da série, não esqueça de deixar aqui nos comentários O que você achou, se você sabia de cada uma dessas curiosidades E me diga também o que você está achando da série Será que ela vai ter uma segunda temporada? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo Não tem confirmação Mas a gente sabe que a série já superou O número de visualizações de One Piece em pouco tempo Então, certamente, a segunda temporada vai ser anunciada daqui a alguns dias Beleza? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final Não se esqueça de deixar seu like De se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Ativar o sininho das notificações Porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui Você vai ser notificado Beleza? Beijão E até a próxima